Olá, voltamos com o programa a notícia de frente, são sete horas e quatro minutos, quase chegando cinco aí e vamos voltar ao vivo novamente com o repórter João Fernandes, porque aqui quando ele finalizou a participação dele ao vivo lá em Chapada, disse o seguinte, tá friozinho lá, dez graus, mas o clima aí em Chapada vai esquentar mesmo assim e é daqui a pouquinho, né? Explica o motivo pra gente, João, por que que vai subir o termômetro aí em Chapada daqui a pouco? Será, hein, Luciana? Essa é a expectativa, viu, de subir um pouquinho essa temperatura, pouco depois das oito e meia da manhã, porque é o horário marcado pra esse encontro partidário do MDB aqui em Chapada dos Guimarães. Encontro de prefeitos e secretários do MDB pra expor ideias, né, serão realizadas palestras também, só que pra esse encontro de prefeitos e secretários do MDB tem um convite, a Janaína Riva, a deputada que tá, estadual que tá organizando esse encontro do MDB, ela convidou o governador Mauro Mendes, só lembrando que o Mauro Mendes, ele é do DEM, né, não é do MDB, então ele tá vindo como convidado, portanto fica agora essa expectativa desse encontro do prefeito de Cuiabá com o governador do estado, Mauro Mendes. Se isso acontecer, né, se esse encontro acontecer, vai ser o primeiro encontro dos dois políticos em dois anos e meio. Há dois anos e meio que isso não acontece, esse encontro entre o governador e o prefeito da capital. Janaína Riva, a deputada, disse o seguinte, abre aspas, a expectativa é boa e temos que ouvir os dois lados, vai ser bem legal a participação se Emanuel e o governador estiverem lá também. O MDB também é casa de Emanuel, ele é filiado ao partido, então acho bem interessante se os dois estiverem nesse encontro de hoje, o partido dele é democrático, então lá o espaço estará aberto para pontuar, os demais também poderão pontuar, poderão falar, todos os prefeitos terão direito à fala, para todos exporem suas opiniões, fecha aspas, fala, portanto, da deputada estadual Janaína Riva. Como você falou, né, Luciana, fica essa expectativa então, né, do termômetro, da temperatura subir um pouquinho aqui hoje nesse encontro que começa a partir das oito e meia da manhã, encontro de prefeitos e secretários, todos poderão falar, né, para poder, como a deputada disse, para exporem suas ideias, né, serão realizadas palestras também e fica agora, né, essa expectativa, aguardando então esse encontro depois de dois anos e meio do prefeito Emanuel Pinheiro e também do governador do estado, Mauro Mendes. Encontro partidário do MDB, mas repito, a deputada Janaína Riva fez o convite então ao governador Mauro Mendes, que é do DEM. Será que esquenta esse termômetro, hein, Luciana, Kleber e professor Aroldo? Será? Se esquentar, tá bom, viu, porque tá muito frio por aqui. Ok, João, obrigada pelas informações e a gente vai aguardar aqui, como você mesmo disse, né, o reencontro, pode ser daqui a pouquinho, às oito e meia da manhã. Vamos aguardar então os desdobramentos, viu, bom friozinho aí para você em Chapada dos Guimarães. Ó, tô até com uma certa invejinha de você aí, viu, João? Amo Chapada, amo esse friozinho, belas paisagens durante o frio em Chapada, né, tem até um outro clima, uma outra visão, parece que é uma outra Chapada, né, quando tem nevoeiro, quando a temperatura cai. Agora, Kleber Lima e professor Aroldo, será que esse reencontro acontece de fato? Eu tô aqui até duvidando. E aí, será que a gente pode ter realmente Mauro Mendes e Emanuel Pinheiro frente a frente nesse encontro aí do MDB? Olha, seria uma coisa absolutamente normal, né, entre pessoas civilizadas, políticos maduros, que não precisam concordar para poder conviver. A palavra, o segredo da convivência é o respeito mútuo, né, e o bem comum, porque ambos são dirigentes públicos, mandatários, eles receberam a outorga dos eleitores para gerir, no caso de um, a cidade de Cuiabá e no caso de outro, o governo do estado de Mato Grosso. Então, no que diz respeito a Cuiabá, os dois têm responsabilidades com mais de 600 mil almas aqui, que são a população cuiabana. Agora, o encontro do PMDB, ele é simbólico, ele é puxado pela, pela iniciativa aí da deputada Janaína, ele pode ser, dele ser feita assim, várias leituras, né. A primeira é que o, embora seja o prefeito da capital, o Emanuel Pinheiro não é o único prefeito do MDB. Então, já é um primeiro aspecto, né, e ele traz também os outros mandatários eleitos pelo PMDB, pelo MDB no estado, deputados federais, estaduais, vereadores, né, e todo esse staff vai ter a oportunidade de discutir o que que quer para o MDB no ano que vem. Lembrando o seguinte, que o MDB, ele não tem, assim, um projeto próprio aqui desde 2010, né, que foi eleger o Silval, foi o que foi, o governo do Silval, essa tragédia moderna, né, com corrupção, a marca do governo do Silval foi a corrupção, VLT, Obras da Copa e outras, ele não perdoou familiar, mulher foi envolvida, filho foi envolvido, foi uma, assim, uma tragédia. E o partido agora tem a oportunidade de se renovar, de tentar voltar a construir projeto de poder, mas não é provável que isso aconteça, porque a grande inclinação do MDB hoje, apesar do prefeito Emanuel Pinheiro, é continuar no barco do governador Mauro Mendes, que é do DEM e que se for lá, deve ir, viu, para poder mesmo tentar ganhar a ala não nenê-nosista do MDB para o seu projeto de reeleição. É, ali muitos prefeitos estarão lá, né, é, sem dúvida uma grande oportunidade para o próprio Mauro Mendes e, por que não dizer, para o Emanuel Pinheiro, para que realmente possam acertar as contas, né, apesar de não acreditar nisso. Já disse por várias vezes que ambos têm perfis absurdamente diferentes, pensam de forma diferente, tentam se respeitar, né, mas não da lígua. Ali é muito difícil encontrar realmente algo que possa ser bom para o estado de Mato Grosso como um todo, né. E quem sofre com toda essa situação de longa data é a própria população matogrossense, principalmente a população cuiabana, que poderia ter aí, de certa forma, né, muito mais resultado nas ações do próprio prefeito Emanuel Pinheiro, uma vez que ele tivesse uma aproximação do governo do estado, né. Mas, politicamente, ambos têm interesses, é, é, tem o mesmo interesse que é o governo do estado de Mato Grosso, cada qual buscando as suas ferramentas, né, buscando uma forma de se projetar para 2022 e achando, sobretudo, criando alternativas para que possa desmerecer e desconstruir, né, o seu oponente, na medida em que as eleições de 2022 estão cada vez mais próximas, né. E isso é, em meio a tudo isso, a própria deputada Janaína Riva, que tenta mediar esse processo todo, tentando evitar, sobretudo, assim como o próprio deputado Carlos de Zerra, o desgaste maior do partido, né. É isso. Professor, e Luciana, eu, eu, a colega Denise Niderauer, grato a você, Denise, ela nos assiste todos os dias, viu, jornalista veterana aqui de Mato Grosso, ela me manda aqui uma informação, são 23 os prefeitos do MDB atualmente em Mato Grosso. Você veja que é Cuiabá e Varzegrande, então já tem uma primeira diferenciação, o de Cuiabá é oposição, mas o de Varzegrande é governo, Calil. Calil tem uma ótima relação com o governo, tem conseguido agora, deve anunciar nos próximos dias um tanto de investimentos do governo lá na área de habitação, de educação, tem uma sede da Unemate em Varzegrande, sendo fase final de conclusão, e mais 21 no caso, né, os dois mais 21. Prefeito, o que eu já disse isso aqui uma vez, o papel do prefeito não é fazer oposição, porque o prefeito precisa ter uma ótima relação com o governo do estado e o governo federal para obter recurso. Prefeito que faz oposição joga contra os interesses da sua população. A oposição está reservada ao parlamento. Eu só tenho uma dúvida, Cláudio, a gente tem que chamar aqui reportagem, mas olha só, a Janaína Riva esses dias não estava brava, bem brava com o prefeito da capital Emanuel Pinheira? Agora ela aparece de forma bem diplomática, falando sobre esse possível reencontro, discussões do partido. Eles têm divergências internas. Eu já disse isso aqui mais uma vez, isso é normal no MDB. O MDB convive com a diferença desde que ele foi criado, era o ônibus da democracia. Volto a dizer, em 94, o Carlos Bezerra, que já era o grande líder do partido, perdeu uma convenção interna quando ele queria ser candidato a governador e a ala dantista do MDB preferiu aprovar a coligação com o PDT para apoiar o Dante. Então, isso é normal no MDB. E a deputada também estava brava com o governador outro dia, por causa de matérias legislativas. Mas ela própria já respondeu isso na imprensa, falou assim, olha, eu fui contra a posição do governador em relação àqueles assuntos, mas nós continuamos sendo base do governo na Assembleia. Perfeito. Olha só, a gente está falando aqui do governo e da Prefeitura de Cuiabá, mas a gente vai agora lá para a Assembleia Legislativa, porque uma nova suspensão aí do recesso, porque hoje tem sessão extraordinária. Tem até convocação ainda o secretário de Saúde do Estado, Gilberto Figueiredo, para falar sobre os números do contágio da Covid lá na SESI. Também tem a polêmica maior, o ICMS da energia fotovoltaica. Roda aí o VT. Bom dia, bom dia também a você que acompanha a notícia de frente. Na pauta de votação, há seis matérias a serem analisadas e votadas. O projeto de lei 557 institui o programa Alfabetiza MT, o prêmio Educa MT e a inclusão digital. Já o projeto de lei 600 destina dinheiro público para hospitais filantrópicos. O projeto de lei 602 prorroga o auxílio ser a família emergencial até o ano de 2022 e eleva o valor do benefício mensal de 150 para 200 reais entre os meses de outubro e dezembro. Também na pauta de votação, há o projeto de lei complementar 32. Ele institui a lei orgânica e o estatuto do Ministério Público Estadual e o projeto de lei 601, que trata do quadro de pessoal e o plano de carreira de servidores técnicos administrativos do Ministério Público Estadual. Também na sessão, deve ser requerida a convocação do secretário de Estado de Saúde, Gilberto de Figueiredo, para ele explicar na sessão de terça-feira, dia 20, o surto de Covid na sede da SES, a Secretaria de Estado de Saúde. Ainda deverá haver questionamentos a respeito da decisão do conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Walter Albano. A pedido do Ministério Público de Contas, Albano considerou inconstitucional a nova lei estadual, que prorroga até o ano de 2027 a isenção de ICMS para quem produz e consome energia solar em Mato Grosso. Vocês lembram do nosso projeto que proíbe a taxação do sol? Pois é. O conselheiro Walter Albano, depois de três anos afastado, ressurgiu das cinzas e deu uma decisão suspendendo a eficácia da lei e declarando-a inconstitucional. Olha que absurdo. Conselheiro, respeite a soberania desse parlamento, respeite a população, o contribuinte, quem paga o seu salário, respeite, sobretudo, o poder judiciário. É competência dele declarar. Com apoio técnico de Jean Carlos e imagens de Paulo Henrique, Antônio Carlos Silva para a notícia de frente. Bom, esse assunto aí é polêmico demais, todos os poderes, inclusive, já colocaram um dedo lá, inclusive até mesmo o Tribunal de Contas do Estado, teve uma decisão monocrática aí, Clebre, professor, do conselheiro Walter Albano. Até onde eu sei, em toda a minha ignorância nessa parte, até onde eu sei, o Tribunal de Contas do Estado, ele está ali para auxiliar, para orientar e não, de certa forma, legislar, porque nesse caso específico da energia solar, ele está legislando, ele está determinando exatamente essa questão da cobrança do ICMS. Mas nós já nos debruçamos nesse assunto por várias vezes e a discussão está lá em cima, lá na cúpula dos poderosos para resolver a situação de boa parte da população, um percentual pequeno ainda, que aposta na sustentabilidade, aposta na matriz limpa, aposta no futuro e segue no rumo correto do mundo. Infelizmente, o governo do Estado insiste nessa cobrança, que eu acho completamente desnecessária, considerando a atual situação no país. Eu tenho que dizer o seguinte sobre esse assunto. Primeiro, o Tribunal de Contas tem, sim, essa prerrogativa, inclusive de suspender contrato, suspender obra, tem feito isso ao longo do tempo. Isso não é um caso fortuito, nem é inédito. Então, assim, eu nunca vi deputado, nem ninguém questionar em outros momentos quando o Tribunal de Contas tomou decisões semelhantes em relação a prefeituras e tal. Só para endossar isso, mas o TCE estaria se precipitando? Ele tem o papel, sim, de fazer a fiscalização, mas ele está antecipando essa questão? Eu acredito que não, porque existe uma lei já considerada inócua pelo próprio Ministério Público que foi aprovada. E eles todos são jurisdicionados do Tribunal de Contas. Então, a primeira ressalva que eu quero fazer é que é, sim, prerrogativa. Não estou dizendo se está certo ou errado. É prerrogativa. Ele tem o direito de fazê-lo. Isso é diferente de legislar. Legislar é propor lei e tal. Ele está agindo ali como um fiscal da boa aplicação do recurso público e, ao aplicar essa lei considerada inócua pelo Ministério Público, o governo estaria abrindo mão de receita. Então, isso envolve o Tribunal de Contas. A segunda ressalva que eu quero fazer é que o conselheiro Walter Albano é um homem digno, probo. Ele sofreu um afastamento, voltou pela própria justiça e eu quero fazer aqui, eu conheço a trajetória do conselheiro Walter Albano, desde que ele foi secretário de Educação do governo de Mato Grosso, ainda no governo do Carlos Vizerra. Depois ele foi secretário de Fazenda do governo do Dandio Oliveira. Depois foi para o Tribunal de Contas e é tido e havido como um dos conselheiros mais sérios e respeitados do Tribunal de Contas. Então, muito experiente, conhece de matéria tributária, você pode até discordar dele. Eu acho que a gente tem que parar no Brasil, de toda vez que a gente discorda de alguém, a gente tentar desqualificar a pessoa, em muitos casos sendo injusto, atribuindo a elas características que elas não possuem. Ah, mas foi afastado, isso é verdade ou é mentira? É verdade. Mas voltou, retornou para o cargo, por ordem, na mesma justiça que o afastou, porque a justiça faz isso. Existe a suspeita, afasta, apurou, não provou, retorna. Não significa que a pessoa foi condenada. Agora esse assunto não vai ser encerrado, Luciana. Não será encerrado e vai ficar essa briga envolvendo, inclusive, o Tribunal de Contas do Estado, deputado, Assembleia Legislativa. E você que tem duas, três, quatro, cinco placas solares em casa e que fez isso para poder fugir dos altos preços da energia elétrica e hoje fica aí de telespectador, tentando entender se vão cobrar, se não vão cobrar, vão continuar cobrando. Estão batendo cabeça o tempo todo. Eu acho que se o governo estadual insistir nisso, estão ficando cada vez mais baratas as baterias estacionárias, né? Cada vez mais poderosas e baratas as baterias estacionárias. A minha recomendação é que você gaste um pouquinho mais, coloque baterias estacionárias dentro da sua casa e aí você se desliga completamente da rede. Kleber, a deputada Janina Riva estava até se manifestando, mais uma vez em relação a isso, dizendo que ela quer até mesmo um decreto legislativo para impedir a cobrança do ICMS. Ou seja, esse decreto legislativo é feito pela Assembleia Legislativa, em todo o caso. É mais uma lei para não pegar, porque o entendimento do Ministério Público, porque a lei é inócua. Veja, não se trata de ser a favor ou contra a cobrança, não é nosso papel aqui entrar nesse mérito, a gente está analisando o que está acontecendo. O problema hoje, professor e telespectadores, está lá no CONFAES e está no Supremo Tribunal Federal. Então, se querem efetivamente solucionar em definitivo a questão, é lá que tem que fazer a ação e o movimento. Fazer aqui é jogar para a plateia, a gente já tem dito isso. E o consumidor final, que é quem interessa nisso tudo, fica sendo enganado na sua boa-fé. Então, assim, eu acho que todo mundo devia prestar mais atenção, porque existem outros órgãos aí, a Assembleia aprovou uma lei que o Ministério Público considera inóqua e o Tribunal de Contas disse que ela é ofensiva aos cofres públicos. Então, assim, algo de errado tem. É claro que ninguém quer mais pagar imposto, a gente é o país dos impostos. É claro que existe essa indignação. Só dar uma, antecipar aqui, avisar já a nossa audiência, a Luciana e professor, a deputada Janaína Riva participará conosco aqui essa semana para tratar de alguns assuntos e este é uma pauta obrigatória com ela também, né? Opa, vários assuntos. É, sem dúvida. Olha só, gente, chegou o momento de eu ler algumas mensagens, é que o nosso tempo está acabando aqui e muita gente quer que a sua mensagem seja lida, viu? Então, eu vou chamar algumas aqui, principalmente em relação à educação, porque nós recebemos o secretário aqui no programa e muita gente falou a respeito. Olha só, engraçado, né? Os professores da rede particular foram liberados para trabalhar quatro meses sem vacina. Os alunos estão juntos no shopping, na praça, na rua, mas não podem estar juntos na escola? Oi, bom dia. E o secretário disse que as escolas particulares voltaram, mas as escolas particulares têm condições de usar higiene nos alunos e na escola. Na escola estadual e municipal não tem, pois antes da pandemia tinha, não tinha, imagina agora na pandemia. Esse secretário tem que ir às escolas nos dias de aula sem avisar ninguém. Aí sim ele vai ver a realidade das escolas estaduais. E a Leda mandando aqui o recado dela. Bom dia. Eu tenho uma curiosidade aí que eu acho que o secretário Alain não teve a oportunidade de pegar a rede funcionando, porque assim que ele assume, já entra a pandemia. Exatamente. Enquanto você termina de ler, eu vou checar quando é que ele tomou posse aqui. É, ele lidou praticamente com a gestão toda dele em cima da pandemia. Foi o ano passado. Porque é algo dificílimo. Ele falha a memória, mas estava em plena pandemia. Bom dia. Acho uma maravilha começar as aulas presenciais, mas depois que os alunos forem vacinados. O problema não está nas escolas, e sim como chegar lá. Crianças e adolescentes vão de ônibus. Sem as aulas, os ônibus estão lotados. Imaginem quando começar as aulas. Mais uma mensagem aqui. Olha, secretário de educação do nosso estado, ou seja, o secretário de educação do nosso estado, tem trabalhado incansavelmente pelo retorno das aulas. O grande problema é que o Sintep tem trabalhado contra a educação. Esse câncer chamado sindicato tem que ser estipado. Claro, olha só. 22 de outubro de 2020. Então, ele não teve oportunidade de pegar as escolas funcionando. Ele é um secretário de educação de um período sem aula. Então, faça uma visitinha nas unidades. Porque a gente perguntou, nós conhecemos muitas unidades, Kleber e professor, e sabemos que não havia estrutura em todas. Ou seja, na maioria, quando a gente fala em todas, é porque a gente sempre está destacando a maioria e não a minoria. Não adianta apenas uma minoria da estrutura estar adequada, ter todo um protocolo de biossegurança. E a grande massa não. E também o que preocupa os pais aqui é a questão do transporte. Como a gente acabou de falar aqui, os alunos. E aí, como eles vão para as escolas? Diferente da particular, o aluno chega lá de carro com a família. Mas não é a realidade de todos que estão na rede pública de ensino. Gente, olha só, não dá tempo de mais nada. O programa fica por aqui. São sete horas e vinte e sete minutos. Uma ótima e abençoada segunda-feira. Fiquem com Deus. E, ó, até amanhã, viu? Mais a notícia de frente pra você. E aí, ó, até amanhã. E aí, ó, até amanhã. E aí, ó, até amanhã.